Cabo Verde quer apostar mais na economia digital, consumindo e partilhando experiências com outros países na produção empresarial digital, pontos que ficaram traçados numa conferência sobre a investigação e desenvolvimento ao serviço econômico. Não sei que muitas vezes as pessoas pensam que isto é pura fantasia, mas os objetivos só se concretizam com trabalho. E nós temos startups talentosas. Ainda ontem estivemos a abrir e a lançar um curso de formação na área da programação. Temos um para Sotavento, outro para Barlavento. E acreditamos sinceramente que se dermos condições aos nossos jovens, como estamos a dar, se tivermos infraestruturas, como o parque tecnológico vai estar pronto até ao final do ano, temos aqui todas as potencialidades para construir uma economia digital forte, diversificar a nossa economia. A presidenta da Agência Nacional de Inovação de Portugal destacou essa necessidade da promoção da inovação apostando na ciência e economia. Neste momento o digital está no grande centro de inovação, com tecnologias como o de blockchain, a internet das coisas, interação homem-máquina, todos estes são fenómenos. Tecnologias que podem servir de base a muitas inovações no mercado. Bom, isso segue também no trabalho que pretendemos fazer em colaboração, desta junção precisamente, que às vezes é difícil de olhar entre a ciência e a economia, a colaboração entre as universidades e as empresas, aqui muito potenciado pelo governo, complementando assim aquilo que é chamado a hélice tripla do desenvolvimento de inovação. A mesma enalteceu o trabalho feito por Cabo Verde na aposta de formações em tecnologias de informação e programação.